Oi gente, eu sou a Celeste Lima e no vídeo de hoje vou montar um kit de maquiagem completo para iniciantes. Então, se você é iniciante no mundo da maquiagem, não sabe quais produtos comprar, quais produtos você tem que ter em sua necessaire, nesse vídeo você vai descobrir, vou lhe dar dicas top. Então vem comigo! Lembrando que é um kit básico que vai te ajudar a fazer uma maquiagem completa e de diferentes formas. E se você gosta de vídeo assim, com dicas para iniciantes, clica muito no gostei, se inscreva para não perder nenhum dos próximos vídeos. Então, gente, eu já separei os itens aí da minha necessaire, que vai dar para vocês fazerem uma make aí... Então, para você estar fazendo aí sua make completa e arrasar. Vamos lá. Então, gente, eu vou começar pelos itens de pele, de preparação. Vou anotando tudo aí, viu, para vocês estarem montando. Mas vou estar deixando também os itens que eu falar aqui, aqui abaixo, tá bom? Qualquer coisa vocês podem tirar um print ou anotando aí, tá bom? E eu me arrumei toda, né, para fazer esse vídeo aí para vocês. Inclusive, essa make aqui foi com esses produtinhos que eu vou falar aqui para vocês. E vou começar pela água micelar. Que é ótimo para vocês estarem aí limpando a pele, né, para já estar fazendo uma boa preparação. Então, eu indico muito para vocês investirem em produtos de preparação de pele. Porque não adianta ter os melhores produtos, a base, corretivo, pó, se não fizer uma boa preparação. Então, o resultado final da sua make, como ela vai ficar, a boa parte conta com a preparação de pele. Isso, 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 isso. Então, eu digo muito para vocês, indico para vocês investirem em produtos de preparação. Sendo água micelar, tônico, óleo de estrigente. E depois, um hidratante facial, porque é de suma importância. Você vai aí, a água micelar, o hidratante, vocês procurem um de acordo com a sua pele. Se ela é seca, mista, oleosa. E o outro produtinho é o Prime. Não é obrigatório, mas como eu estou falando, eu vou dizer aqui, nesse vídeo, esse kit, assim, para você fazer uma make completa e que seja muito bonito. Um resultado aí profissional mesmo. E eu indico muito o Prime. Faz total diferença numa maquiais. Você tem os poros aí muito abertos, para amenizar a linha de expressão. E eu gosto muito desse daqui, da Ruby Rose, mas tem de diferentes marcas, preços. Então, questão disso, de marcas, você pode escolher daí, né? O que você achar melhor. Eu é porque, no momento, eu estou usando essas, mas eu já usei vários Primes aí. Outra coisa também de Prime, a textura dele tem de vários. Esse daqui é mais siliconado, mas tem aqueles Prime mais hidratante, outros conta-gotas. Tem de diversos jeitos, aqueles toques mais secos. Então, vai ver aí o que você gosta mais. Depois do Prime, vem a base. No momento, eu estou usando essa, mas eu gosto muito também, que é um preço ótimo. É da Ruby Rose, da Dalla, da Diversa. Essas bases também são ótimas. É um acabamento muito bonito e baraté, como a gente gosta, né? E outra coisa também, para quem está iniciando aí, eu indico uma base cobertura leve à média. Que, no caso, como você está iniciando aí, para quem está iniciando, né? Se começar com uma base aí pesada, pode você, na hora de espalhar e tudo, né? Se ter dificuldades. Então, para quem está começando, eu indico uma base mais fluida, mais leve, uma cobertura média. Que, no caso, você pode estar coxulhando camadas e ficar um efeito muito bonito. E eu, no momento, estou usando essa base aqui da Mari, que ela tem uma cobertura de leve para média. Estou gostando muito, mas já usei a da Ruby Rose, que eu gosto de estar aí testando, né? Como eu tenho uma loja de maquiagem, eu sempre gosto de estar testando os produtinhos que eu trago, né? Para ver, falar do custo-benefício e tudo. E estou gostando muito dessa aqui. É ótimo, para usar no dia a dia, você pode usar camadas. E o produtinho seguinte é esse corretivo aqui, ó. Que é bem conhecido da Ruby Rose. Gosto muito dele. É fácil de espalhar, não seca tão rápido. Então, é muito bom para utilizar o corretivo para estar iluminando, né? Disfarçando mais as olheiras. Vocês podem estar utilizando o corretivo também na pálpebra, né? Para estar aí pigmentando melhor a sua sombra. E o outro produtinho... É... Outro produtinho aí, bem interessante, olha. É uma paletinha assim, que vem a contorno, blush e iluminador. Tem de várias marcas aí, os modelinhos. E essa minha aqui é da Ruby Rose, mas tem outras marcas aí. Inclusive, quando eu comecei a comprar minhas maquiagens, eu optei por uma paletinha assim. Que o custo-benefício já é melhor do que, muitas vezes, se torna mais caro você ir comprando separadamente do que assim. E até é super prático para você levar em sua necessaire. Então, olha só. Essa aqui é da Ruby Rose. Vem com um torno, dois iluminador e blush. Fica essa diquinha aí, que é bem melhor vocês comprarem uma paletinha assim, ó. E para estar selando a pele, eu indico um pó solto. Se você tem a pele morena, o pó banana é perfeito. Mas pele esclarinha também pode usar. Pó translúcido ou pó banana. Que vai estar selando bem sua pele. Para estar finalizando, tirando o excesso desse pó solto, um pó compacto. Eu indico dessa forma, assim, mas caso você queira, depois de aplicar a base, o corretivo está usando o compacto. Mas, assim, muitas vezes, utilizando só o pó compacto para selar, vai marcar as suas linhas que você tiver. A expressão vai estar marcando mais. A durabilidade também vai ser menor. Por isso que eu indico, assim, para você estar selando com um pó solto e depois, né, finalizando, tirando o excesso do pó com um compacto. Também tem paletinhas, assim, de pós com pó mais claro, escuro, então fica a seu critério. E outro item aí, bem interessante, isso é uma importância para você estar finalizando sua maquiagem, é uma bruma. Ou bruma, ou fixador. Eu acho bem interessante você ter aí, isso, o necessaire. E sem falar que a bruma você pode estar utilizando tanto antes, na preparação, que ela já vai hidratar, acalmar, tonificar a sua pele. E como também, depois, que ela vai tirar aquele excesso de pó, vai deixar aquele efeito mais bonito, aveludado, durar bem mais a sua maquiagem. Então, eu indico muito. Essa aqui minha é da Ruby Rose, tem de várias marcas aí, tem bruma iluminadora, essa minha aqui é matte. Aí tem algumas que tem um glow, né, com essas iluminadoras. E é muito interessante, eu indico muito para vocês terem uma bruma também. Agora a gente vai para os itens de olhos. E vou começar pela paletinha aí, para preencher sobrancelha. Se você não gosta de preencher, tudo bem. E assim, eu gosto muito de preencher minha sobrancelha com ela sendo em sombra, mas tem em gel também. Se você tem falinhas, muita falinha na sobrancelha, é muito boa em gel, que vai estar cobrindo bem. Mas eu gosto muito dessa, é da Ruby Rose. Já tem um tempinho que eu tenho ela e tem bastante produto. E atende aí a vários tons de sobrancelha. De paleta de sombra, eu optei por essa, escolhi essa aqui. Se você não gosta de paletinha assim, mais colorida, mas tem aqueles tons mais delicados, mais nudes, neutro, né. Mas eu optei por essa, para quem gosta, porque ela vai atender super bem aí com uma paleta, para você estar fazendo diversos makes, sendo aí para dia, ou uma make para noite, para festa, por quê? Vem tons, esses tons de marrom, né, mais nude, clarinho. Uns tons mais escuros, tons com brilho, estilante e colorido aí, para você estar abusando mesmo, olha. Por isso que eu optei, mas tem várias marcas aí, com paletinhas assim, bem colorida, para você estar fazendo uma make completa. Então, para quem gosta, optei por uma paleta assim, com uma paleta, vai dar para você fazer diversas makes aí. Arrasar mesmo. É de delineador, eu escolhi esse aqui, da Ruby Rose, que é um delineador líquido. Escolhi ele porque é muito preciso, a ponta bem fininha, mas você pode estar vendo qual você acha melhor, eu gosto muito desse. Ainda estou aprendendo aí o delineado, mas gosto muito desse porque é bem preciso. Mas tem delineador em caneta, que é, indico bastante também, para quem é iniciante. Tem delineador em gel, então tem várias opções. Outra coisa que eu gosto muito, e indico, né, porque tem muita gente que gosta, é um lápis, ó. Você pode estar fazendo seu delineado, se quiser fazer aquele olho preto, como também para a linha d'água. Deixar aquele olhar mais marcado, inclusive, estou usando ele, que eu gosto muito de fazer make assim, aqui mais marcadinho. E é baratex, esses lápis, para quem gosta, né. É de máscara e de cílios, indico essa aqui, da Ruby Rose, gosto muito dela. O aplicador dela, ó, que define, dá volume dela, alonga. Então, de máscara, tem diversas marcas aí, os formatos, para quem gosta do aplicador maior, tem. Fica o seu gosto. Agora, vamos para o item de boca. E o seguinte, eu escolhi esses daqui, que você pode até ter um de cada, depende do seu gosto, né. Se gosta só de lipitite, pode ser só um. Mas para quem gosta, depende da ocasião de itens variado, Eu indico, ó, um batom em bastão. Sempre levo esse batom aqui na minha necessaire. É um batom líquido. Para quem gosta aí, pode ter os três itens, né. E um lipitite aí, né, que não pode faltar. Então, se você gostar dos três itens, é assim, que tem aí vários, de várias aí, de marcas, preços, né. Ou só para quem gosta do lipitite. E agora, a gente vai para os pincéis. Mas antes, ó, para aplicar a base, caso você, que é um item barato, né. E se você não gosta tanto de utilizar pincel, indico a esponjinha que tem aí de todos os preços, né, gente. Então, a esponjinha é ótima para estar aplicando base, espalhando corretivo. E vamos lá. Para pincéis, dos pincéis, eu indico para quem é iniciante, não tem nada aí de maquiagem, comprar kit, kit de pincéis, porque no kit vem aí os principais pincéis, né, para você fazer a sua make. Eu indico para o kit que sai bem mais em conta do que você comprar por unidade. No caso, para você que já tem pincéis, né, alguns, só exemplo, muita gente, né, a maioria já tem um pincel de pó, de blush. Então, você vai estar acrescentando pincel de esfumar, né, que a maioria é o que falta. Mas para você que não tem nenhum pincel ainda, eu indico comprar o kit, que sai bem mais em conta e vem bem completo. Se você não sabe as funções dos pincéis, tem um vídeo meu aqui que eu fiz mostrando a função e como utilizar cada um. Vou deixar aqui embaixo, tá certo? E se der, deixo aqui no card também, para você estar indo conferir depois. E o kit foi esse, né, que eu montei, selecionei com muito carinho aí para vocês, para quem está iniciando, poder, né, comprar aí, não comprar nada desnecessário. Então, você faz aí sua listinha, eu tiro um print aqui da descrição, que eu vou deixar cada produtinho. Então, manda aí esse vídeo para sua amiga iniciante, para ela estar montando o kit, né, ou até mesmo você que está assistindo é iniciante. Compartilha, né, essa dica, porque dica boa é dica compartilhada e está muito completinho. Espero que vocês tenham gostado e se gosta de vídeos assim, deixa aí seu like, se inscrevam e comenta aqui outros vídeos de dicas para iniciante que eu posso estar trazendo, né, para ajudar aí vocês. E foi isso, gente. Fica com Deus e até a próxima!